Três viradas básicas pra você fazer na igreja. Isso mesmo, você tá tocando na igreja ou você toca com seus amigos, não importa, mas eu vou te passar três viradinhas básicas. Simples que dá pra você pôr em muita música, mas muita música mesmo. Fica comigo, já dá um like no vídeo e bora aprender essas viradas, tá bom? Primeira coisa, lógico que você tem que saber onde entrar a virada. Se você tem dificuldade com isso, acessa o card aqui. Tem uma aula falando sobre o tempo certo de entrar na virada. Mas aqui nessa aula você já vai aprender isso também. Então sem delongas, vamos lá. Primeira viradinha, de uma forma bem simples, nós vamos acrescentar mais umas coisinhas. Você vai fazer o seguinte, ó. Caixa, tom, caixa, caixa, surdo. Só isso? Ê, só isso? Olha só. Caixa, tom, com a mão direita mesmo. Caixa, tom, caixa, caixa, surdo. Tá, ó. Pá, pum, pá, babum, ó. Pá, pum, pá, babum. De novo, um, dois, três e... Quando essa viradinha entra, e presta atenção que nós vamos incrementá-la mais. Você tá aqui, ó. Um, dois, três e... Quatro e... Um. No três, tá? No groove, ó. Um, dois, três e... Quatro e... Um. Tá vendo, ó? Três e... Quatro e... Um. Agora eu vou deixar ela mais bonitinha. Você pode colocar ela de duas formas. Eu acho muito bonito o drag, ó. Que não seja, dois toques como um esquerdo, ó. Pra dar início em tudo isso, ó. Você viu que já deu uma outra cara, ó? Um, dois, três e... Pá! Mais um drag, ó. Ah! Olha como ela foi incrementando. A mesma virada já foi ficando mais bonita, ó. Tá vendo, ó? Drag, caixa, tá? Tom, drag, caixa. Caixa, surdo, né, ó? Um, dois, três e... Pá! Vai fazer lá rápido também, ó. Um, dois, três e... Pá! É show de bola, tá? Então dá pra aplicar em muitos louvores. Viradinha legal, né? Se você quiser aprender mais viradas desse tipo, inclusive tem meu curso, tá? Se chama Viradas dos Louvores, 35 reais, tem um monte de viradas lá. Me chama no WhatsApp, tá na descrição do vídeo, tá? Bora estudar, tá bom? 35 conto é barato demais. Vamos pra próxima viradinha, ó. Essa aqui é bem show de bola. Flã, flã, direita, esquerda, surdo. Ó, flã na caixa, flã no tom, direita, esquerda, surdo. Ó. Um, dois, três, quá! Dois, três, quá! Um, dois, três, quá! Também se encaixa em muitos louvores. Dá pra você colocar um bumbum no início também, ó. Eu acho bonito, eu acho que é mais charmoso, né, ó. Dá pra pôr mais bumbum? Dá, ó. No meio, já vendo? Um, dois. Poderoso Deus! A Ele a glória A Ele a glória E a última é show de bola, porque tem um bumbum no meio sensacional. Vamos lá! Você vai começar no seu tambor, ó. Colocando direita, esquerda, direita, caixa, ó. Sabe, ó? Desce, trululá! Tá, ó? Tá, direita, esquerda, direita, caixa. Beleza? Um bumbum logo em seguida. Pra você colocar um flã no seu segundo tom, tá, ó? Tá, ó? Aí você vai vir pro seu surdo, ou se você tiver um terceiro tom, direita, esquerda, direita. Tá, ó? Tá vendo? E aí vai vir um bumbum e um prato pra finalizar, tá, ó? Um, dois, três, pá Um, dois, três, pá Um, dois, três, pá Um, dois, três, pá Viu? Não é difícil, tá? Você vai ver que tem viradas que elas vão entrar no um ou no três A maioria delas Então você vai entrar num grupo Um, dois, três, pá Um, dois, três, pá Um Tá aqui, ó Agora, se eu quisesse pra entrar essa virada no tempo um, daria? Dá, mas você vai ter que preencher com mais alguma coisa ou dobrar ela, né, ó Um, dois, três, pá Um, dois, três, pá Fiz duas vezes, tá vendo? Então, um, dois, três, pá Um, dois, três, pá Aí vai ficar uma virada grandona, tá? E aí eu tenho viradas mais longas aqui no canal E também você pode me procurar pelas aulas nos meus cursos, tá? Tem cursos ali Tem um curso que se chama Viradas nos Louvores Tem um monte de viradas no louvor Exatamente, pode ser R$35,00 esse curso Com várias ideias Simples, legais Bem úteis pra você fazer nos Louvores, tá? Quer estudar comigo? Tá passando meu WhatsApp embaixo Tem aqui na descrição do vídeo Tem no primeiro comentário fixado no WhatsApp Me chama lá pra estudar comigo Tá bom? É, como funciona? Você recebe o material Você baixa o conteúdo Fica pra você Tá, esse conteúdo É, você faz o download do material Ou você pode comprar direto no meu site na Hotmart Tá, entra aqui, ó tocandobateria20.com E acessa diretamente e compra lá o material Pela plataforma Tá Você pode tirar dúvidas comigo Sou eu que vou te dar o suporte Você pode mandar vídeo executando exercícios pra eu corrigir Sou eu que corrijo Sou eu o suporte A maior reclamação que eu vejo da galera aí na internet É reclamar Ah, comprei curso com fulano Super batera Mas não é ele que responde Ah, comprei o curso do ciclano Tava barato Mas não é ele que responde Não é ele que te dá suporte Não é ele que vai ver seus vídeos E aí, que adianta? Você compra o curso com ciclano Mas não é ele que te dá suporte Então fazer o quê? Eu ponho a mão no fogo Pelo meu curso Tá bom? Então me chamam no Ates Bora estudar Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula